Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games Então aproveita e já corre no link da descrição Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E hoje a gente volta falando a respeito de novidades da nova geração, tá galera? Em específico o Playstation 5 Que com o tempo a gente quer saber cada vez mais sobre o console e suas funcionalidades, né não? E uma das grandes dúvidas que a gente tem principalmente sobre o Playstation 5 É como o hardware que tem dentro, né? Como que um videogame que tem esse design vai suportar tanto calor? Pois é galera, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando que a Sony tinha prometido um alto investimento Na questão de refrigeração do PS5 E pelo que parece essa suposta tecnologia de refrigeração foi patenteada recentemente, tá? Inclusive galera, essa nova patente ela mostra que o Playstation 5 não vai depender de uma ventilação baseada em cooler, tá? Que por sinal tende a ficar cada vez mais barulhento com o tempo E provavelmente não venha fazer um serviço de refrigeração adequado Essa nova patente tá destinada ao uso de metal líquido Que vai substituir a graxa que foi colocada entre o chip semicondutor e o radiador de dissipação do sistema De acordo com a patente o metal vai diminuir a resistência térmica entre essas duas partes do console O que vai melhorar o desempenho de refrigeração do chip semicondutor Além disso, esse suposto metal líquido galera, ele vai ser mantido lacrado no console, tá? Com uma resina ultravioleta pra que esse líquido não venha, né? Vazar pra outras partes do console enquanto ele estiver aquecido Porém, o detalhe mais interessante aqui, que eu até esqueci de citar, é o seguinte Esse material só vai ser liquefeito quando o console estiver ligado, tá? Ou seja, ele vai ser tipo uma pasta refrigeradora Que quando ligado o console, aí sim ele se tornará líquido Bom, eu não sou profissional nesse tipo de assunto Mas ao que dá a entender aqui até agora galera, é isso, tá? Além disso, essa patente disse que sim Vai existir um coolerzinho dentro do console sim Mas o foco do resfriamento do mesmo não vai ser dependente de cooler, tá? E sim desse metal líquido Pois é galera, complementando então aquele nosso vídeo sobre o sistema de resfriamento A patente finalmente revela que a Sony está disposta a oferecer um sistema bem robusto de refrigeração, né? Até porque desde o Playstation 3, se a gente for ver Eles vêm tendo problemas com superaquecimento e coisas do tipo Enfim, passando pra dar aquela fortalecida e manter vocês antenados Se gostou já sabe, né? Senta o tapão no like pra fortalecer e bora se inscrever se ainda não for inscrito Pra você não perder nada, beleza? Essa patente foi revelada recentemente, foi meio que vazada recentemente, né? E mano, pelo que tudo indica o negócio vai ser bem assim, tranquilo Não vai trabalhar com superaquecimento não Tô bastante ansioso pra isso Até porque, se a gente for parar pra ver o Series X No formato dele, eu acho que ele vai trabalhar assim Um pouco mais frio, né mano? Do que o PS5 Porque o PS5, se a gente for parar pra ver Ele tem um design ali que, assim, dá a entender Que vai aquecer muito, tá ligado? E não tem, talvez, uma estrutura adequada Pra espalhar esse ar, né mano? Pro console não ficar tão quente Mas, ao que tudo indica, não vai ser isso que a gente tá imaginando Enfim, eu vou ficando por aqui Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo, galera Tchau Tchau Tchau